As cenas parecem mais de um filme de ação, assalto a banco, vários armamentos táticos, refém, dinheiro jogado nas ruas, bem semelhante a uma famosa série de TV. São 23h50 de segunda-feira. Uma quadrilha fortemente armada invade o centro de Criciúma, no sul de Santa Catarina, para assaltar uma agência do Banco do Brasil. No assalto, que durou cerca de 1h45min, participaram cerca de 30 homens encapuzados, que invadiram um banco, provocaram incêndios, bloquearam as ruas e acessos à cidade. Agora aqui tem um cara aqui na frente de casa, com fogão. Então é assim, quem vem lá daquela ruazinha, ela não vem mais, que é da rua Aranguá, né? Marcelo Ludwig. Estão aqui, parados aqui. Eu vou fechar porque eles estão dando tiro para cima na hora que o outro carro tentou entrar na rua aqui. Funcionários que trabalhavam pintando faixa de pedestre foram feitos refém e usados como escudo humano para impossibilitar a passagem da polícia. O assalto pegou todos os 217 mil habitantes de surpresa, principalmente com os armamentos pesados dos criminosos. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Criciúma fez um alerta à população para que ficasse em casa e evitasse sair às ruas da cidade. Acompanhando com muita preocupação esse assalto agora na cidade de Criciúma, há mais de uma hora e meia deixando toda a nossa cidade muito preocupada. Tenho conversado com várias autoridades policiais. A cidade, nesse momento, ela ainda continua sitiada. É um assalto de grandes proporções, bandidos muito bem preparados. Então, o pedido que faz o prefeito de Criciúma, nesse momento, é que você continue em casa, não saia de casa, mantenha todos os cuidados, continue protegido em sua casa. Não saia de casa. Fale com seus parentes e amigos para que ninguém saia de casa nesse momento. Vamos deixar a polícia fazer o papel da polícia. Vamos confiar na polícia do estado de Santa Catarina. Tá bom, gente? Cuidado aí. Um morador registrou um dos criminosos com uma bazuca andando pela cidade. Sem medo da polícia, o grupo levou um caminhão para a frente da unidade policial próximo à saída da cidade, que foi incendiado. A quadrilha também jogou miguelitos, utilizados para furar pneu de carro. Tudo para dificultar o acesso ao local. Registro de moradores mostram que havia assaltantes acompanhando e protegendo a área em cima dos prédios, todos fortemente armados. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que após a quadrilha deixar a cidade, os moradores encontraram as ruas de Criciúma tomada de dinheiro. Com os moradores que recolheram parte do dinheiro no chão, a polícia encontrou mais de 810 mil reais. Eles foram detidos. Os assaltantes deixaram para trás mais de 30 quilos de explosivos. Depois de roubarem, o grupo deixou a cidade em mais de 10 carros, que foram abandonados em um milharal em uma área rural. Um policiar militar e um vigilante ficaram feridos. Ninguém morreu. O que aconteceu em Criciúma acende o sinal de alerta em todas as capitais brasileiras, que veem que os criminosos estão mais equipados e armados do que a própria polícia, que não se sente segura para combater a criminalidade. O Amazonas é um dos estados que necessita de um olhar mais atencioso aos policiais militares, policiais, civis e bombeiros militar, que se veem abandonados pelo poder público, sem promoção, sem concurso público, sem armamento, sem colete à prova de balas, à mercê da ação dos criminosos. Música Música